Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, no vídeo de hoje eu quero estar mostrando para vocês uma impermeabilização que a gente vai estar fazendo nesse teilado. Por que vamos ter que impermeabilizar pessoal? Esse teilado foi colocado corretamente, caída top e o fabricante da teila falou que foi instalada de um modo errado. Eu tenho um vídeo no meu canal, foi feito o corte em 45 graus, foi colocado três madeiras por teila. Eu tenho um vídeo aí com mais de 100 mil visualizações mostrando para vocês o emadeiramento desse teilado. Então eles não se responsabilizaram pelo vazamento da teila. Então a gente vai estar impermeabilizando esse teilado e eu quero estar mostrando para vocês. Então o produto que a gente usou aqui foi o produto da Dry Leves, o Pro Teila Elastic. Então eu quero estar mostrando para vocês aonde a gente vai estar começando, beleza? Então está aqui pessoal, a gente estamos começando aqui pela parte do quarto. Essa parte aqui é um quarto. A gente vai estar começando por esse quarto aqui. Aí vamos virar para cá. aí aqui é uma das casas, é uma sala com a cozinha e aquele lado de lá é a segunda casa que elas são conjuntas. E aqui é a caixa d'água aqui, onde vai ser a caixa d'água. Então acompanha o vídeo que a gente vai estar dando o início da nossa impermeabilização, beleza? Olha só pessoal, esse é o Pro Teila Power Elastic. Por que pessoal? Porque ele é elástico. Então esse é o Pro Teila da Dry Leves que a gente vai estar usando em todo esse teilado. Eu quero mostrar para vocês como está a teila. Tem fissura pé de galinha. Está vendo pessoal? Olha só. Olha só. Está vendo pessoal? Algumas fissura, né? Então a gente já, a gente não vai lavar porque a telha é nova. A gente só varreu. E a gente vai estar dando o início processo na nossa impermeabilização, beleza? O nosso colaborador Alessandro está dando uma batida ali com um pedacinho de cano de PVC. Para ela ficar bem concentrada, né? E a gente vai estar usando os próprios pincéis. Eu e ele vamos estar passando. A gente pode estar fazendo os cantos com isso aqui. Pode estar usando com rolo. Se você tiver um compressor ou um arless, também você pode passar com um arless que dá certo também. A gente vamos usar os pincéis, beleza? Olha só pessoal. Esse aqui é a cor cinza. Mas você pode achar ele na cor branco, na cor cerâmica. Então a gente estamos com a primeira demão e a outra demão vai ser cruzada, tá pessoal? Para dar um fechamento melhor. Olha só pessoal. Eu estou usando esse pincel aqui, para dar o acabamento aqui na demenda das telhas. E o meu parceiro usou a trincha. E o meu parceiro usou a trincha.